Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Ei cocota, me dá um beijo Sai pra lá menino! Antes de eu começar a falar que sou uma caceta, já vai deixando o dedo no like Se inscrevendo no canal e ativando a notificação Bora mesmo, clica aí logo Se inscreveu, deixou o like e ativou a notificação Agora vai seguir meu Instagram Que é Victor Melo, qualquer rede social É Victor Melo Lembrando que você tem que assistir esse vídeo até o final, tá bom? Oxi boy, por que eu sou obrigada? Não, não é obrigado não, mas qual é a graça tu assistir o vídeo até a metade? Tem que assistir até o final, né cacete? Então é isso aí galera, assiste o vídeo até o final Não pula os anúncios, se inscreve no canal Ativa a notificação e é claro Deixa o joinha E no vídeo de hoje eu vou falar sobre dentista Eu odeio dentista Não é nada contra a profissão, nada contra a profissão Mas eu não gosto de ir no dentista Eu odeio Eu prefiro ir tomar injeção na cara do que ir no dentista Não gente, é sério, pensa uma coisa que eu não gosto é dentista Eu não gosto, não gosto Tanto é que quando eu botei aparelho Eu passei 4 meses sem fazer manutenção Quando o dentista me ligava Olha Vitor, amanhã é o dia da manutenção Eita boy, vai dar não pra eu ir não Vai dar não Teve previsto aqui um problema aqui na minha família Problema pessoal Tudo mentira minha, aconteceu nada Aí não vai dar pra eu ir não, tá ligado? Aí veio outro dia aí pra eu ir Aí quando ele via outro dia Eu inventava a mesma desculpa Eu não gosto de ir no dentista não, caceta Uma vez quase dou uma tapa na cara do dentista Eu aqui de boa no consultório, né? Da sala do dentista Beleza Deitei na cama lá O negócio O bregueço lá Primeiro que já fica uma luz Forte do cacete Na tua cara Que o dentista parece que é cego Porque tem que botar uma luz na tua cara Pra ele enxergar Você deita na cama, né? Aí tem a luz aqui na frente da tua cara Aí beleza Você fica aqui Aí é a parte que eu Pronto Nem começou O cara nem encostou na minha boca Mas eu já fico estressado Porque acontece isso aqui Todo dentista Acontece essa cena Aqui agora Que eu vou falar Opa, Vitor Preciso que você abra a boca Arringa, ó Não, Vitor Tá bom, não Preciso que você abra mais a boca Abra o bocão Pra eu poder fazer meu trabalho Pra eu poder fazer meu trabalho Pronto Quando o dentista fala isso Eu já fico indignado Quer arrumar confusão comigo, meu irmão? Eu tô pagando essa caceta Arringa, ó Agora Não, Vitor Tá bom, não Tem que abrir, não Eu não tô conseguindo enxergar os dentes lá de trás E pra que tu vai mexer nos dentes lá de trás? Deixa ele quieto, meu irmão Só mexe aqui na frente Só E dá pra ver, ó Assim você não me ajuda, não, Vitor Abre o bocão Qual é o problema de abrir o bocão? Faça assim, ó Abre o bocão É rapidinho pra eu ver o negócio Isso é um nojento Pronto Aí, ó Assim que eu tava falando Cadê? Deixa eu ver isso aqui Ó Tem uma Tem uma cárie aqui Abre a boca Abre a boca Abre a boca Não, Vitor Tu tá fechando a boca Não, não Você não consegue fazer meu trabalho de novo Tu fica fechando a boca Tem que ficar com a boca aberta Pra eu poder chegar O dedo lá de trás Eu fico indignado Na frescura do cacete Abre a boca Você abre a boca Ele quer que você abra mais Tacar a desgraça Vai mexer no meu dente Ou na minha garganta E o cara tem que abrir o bocão Assim, ó E ficar parado Pode diminuir um pouquinho Não, senão ele já fala Tá fechando a boca Vai atrapalhar meu trabalho Vai te lascar Eu odeio Eu não gosto Eu não gosto de detes não O cara passa uma hora Com a boca aberta assim, ó Babando com o cacete Aí fica aquele sugador Na tua boca Nojeira do cacete O sugador puxando tua barba Eita lasqueira Aí o dentista vai e fala Pronto, filho Levanta agora E cospe aqui Tem uma Sempre tem uma pia do lado, né? Tem a cadeira que você deita Aí tem uma pia do lado Aí ele bota o negócio Na tua boca E fala Levanta e cospe Só que tua boca tá tão seca Tão seca Que o sugador puxou Que quando tu cospe O cuspe volta E pega na tua blusa Tua camisa novinha Tu vai cuspir E o cuspe faz Mesmo assim, ó Pá na tua camisa Tudo culpa do dentista Porque se eu tivesse em casa Não teria acontecido isso Mal começou o tratamento Já fico estressado Porque tá aquela luz forte Na tua cara No teu olho Parece que tu tá encarando o sol Aí o cara manda tu abrir a boca Aí tu fecha a boca Aí ele fica Não, tem que abrir mais Tem que abrir mais Tem que abrir mais Tá com caceta Eu vou te engolir Mas nem começou ainda Fica pior Que é quando ele pega Os negocinhas As ferramentas Pra mexer na caceta Do teu dente Tem um negócio lá Que ele pega Que parece uma furadeira Parece a furadeira Que os pedreiros usam Pra fazer os negócios Aqui em casa Ele pega assim Bota no teu dente E começa Mano, aquilo dá um arrepio Que arrepia até o cabelo Da bunda Que você fica Mesmo assim Sentado na cadeira Fica quieto, Vitor Fica quieto, Vitor Passei, eu não consigo fazer meu trabalho Meu patrão Fica se mexendo o tempo todinho Eu não gosto de ir no dentista Já veio 10 dentistas Fechar parceria comigo Já E aí, Vitor Que tal a gente fechar uma parceria Pra tu vir aqui no meu consultório Fazer um procedimento massa Eu Não quero não Eu gostava de ir no dentista Quando eu era pequeno Que era besteirinha Você é no dentista A doutora falava Olha Temos um dentinho aqui Dentinho mole Vamos arrancar Aí arrancava Aí pegava um dente Que tem carne Tem uma carne aqui, Vitinho Vamos botar uma massinha Aí pegava Botava uma massinha E você ainda recebia um brinde Quando saia do consultório Um pirulito Pra ir chupando no caminho Vê que dentista boa Isso era uma dentista boa Mas quando você cresce Tudo muda Quando você cresce Não tem mais esse cuidado Com o seu dente Não tem mais esse dentista Que é fofo Legal É não Não tem mais essa educação Essa solidariedade Que antigamente tinha Quando a gente era pequena Quando você cresce É só porrada É só porrada no seu dente Abra a boca Abra a boca Caceta Você abre a boca O cara pega uma furadeira Pega uma chapinha Pega a caceta toda Bota dentro da tua boca Pega um negócio assim Pega um martelo Tá no teu dente Eu tô brincando não Uma coisa que eu nunca entendo Até hoje eu não sei Como é que eu tô fazendo Se eu faço certo É que todo dentista Fala um negócio diferente O cara chega e um dentista O dentista vai e fala Olha Todo mundo faz errado Eu vou ensinar só mais uma vez Quando for escovar os dentes É movimentos circulares Aí beleza Você começa a escovar os dentes Em movimentos circulares Aí quando você vai Um dentista diferente O outro dentista Já fala outra coisa Todo mundo faz errado Eu vou ter que ensinar Não é movimentos circulares É assim ó Varrendo o dente Devagar Não precisa ter força Não tem força não Bota um pouquinho de pasta Bota aqui ó E vai varrendo o dente assim Aí você fica Meu irmão É movimento circular Ou tem que varrer devagar Aí você vai em outro dentista Quando você vai no outro dentista O outro dentista vai e fala Ó Não é movimento circular E nem varrer devagar Tu bota a pasta E tem que dar ele com força E toda vez que você vai no dentista Ele encontra a caceta De um problema novo Porque você vai lá Pra resolver um problema Aí ele resolve o problema E acha outro Eita tem uma cara Nesse dentista aqui ó A gente tem que fazer a restauração Quer fazer agora Só que você já tá lá Duas horas já Deitado naquela caceta De boca aberta Ah Outro dia eu vendo Nunca mais você vai naquele dentista Você fica com aquela cara ali Pelo resto da vida Só vai restaurar quando morrer Assim né Não sei vocês Se vocês gostam do dentista Mas eu sou assim Eu não gosto não Doutor Ricardo Porque assim Dentista só tem Esses nomes Doutor Alexandre Doutor Ricardo É sempre o nome do dentista É só esse Se você encontrar Eu duvido você encontrar O nome de um dentista Samuel Doutor Samuel Não tem Não tem não Doutor Samuel Samuel tá na igreja Samuel é nome de pastor Pastor Samuel Pastor Emanuel Tudo que tem É nome de pastor Agora o dentista É Alexandre Ricardo Uma coisa certa Uma coisa certa Todo nome que tem El No final É pastor Pastor Daniel Pastor Emanuel Pastor Ezequiel Vai na igreja Você vai ver Todos os pastores Têm o nome El No final Então é isso gente Eu não gosto de ir no dentista Eu não gosto De jeito que eu odeio Eu tenho ranço Então é isso que eu tenho pra falar Eu odeio dentista Então gente Esse foi o vídeo de hoje Se você também não gosta De ir no dentista Deixa o like Se inscreve no canal Deixa aí nos comentários Eu não gosto não Eu não gosto não Eu não gosto não Deixa aí Me segue no Instagram TikTok Facebook Qualquer rede social Tu vai me encontrar Como Victor Melo Se você chegou até o final do vídeo Parabéns Continue assim Você tá me ajudando muito Assistindo o vídeo até o final Deixando lá Ah Hoje que foi isso Me engasguei Você vai estar me ajudando muito Deixando o like Assistindo até o final Beleza Se inscrevendo Mudando o vídeo pros amigos Compartilhando Isso me ajuda muito Ajuda o canal a crescer Cada vez mais Então é isso aí O vídeo de hoje foi esse E depois eu volto Porque é dois vídeos por dia Um de meio dia E aí um de seis horas Toda vez eu falo Pra que gritar Victor Beijo gente Amo vocês de coração Coisa linda